Josué, como é que tu eras antes de entrar na FJU? Então, antes de entrar na FJU, eu era um jovem com complexos, com traumas, eu tinha muita mágoa do meu pai, muitas das vezes ele deixava de pagar as coisas em casa e gastava o dinheiro com os amigos, nos cafés ou em outras coisas pessoais dele. E eu via que faltava em casa porque ele gastava o dinheiro em outras coisas, então isso começou a chegar dentro de um ódio, uma raiva sobre ele. Então, a mínima coisa que ele me dissesse, eu já ficava apertado e houve momentos em que eu quase parti para a violência para ele. Uma certa vez, eu estava na cozinha a arrumar as coisas, ao abrir a gaveta, eu puxei de uma faca e eu disse, hoje eu vou tirar a vida do meu pai. Mas não cheguei a fazer, não tive coragem para fazer, mas pensei em tirar a vida do meu pai. Era muita discussão com as minhas irmãs, não havia um diálogo com elas. Enfim, a minha vida na escola, eu só brincava, só estava na brincadeira com os outros, não conseguia concentrar nas aulas e também não os fazia concentrar. E a minha vida familiar era muita discussão, muita guerra e então eu refugiava-me no meu quarto. Qual é que foi o pior momento para ti? Um dos piores momentos foi por conta de uma desilusão amorosa. Eu cheguei ao ponto de colocar-me no quarto andar e pensar, bem, eu vou jogar-me lá para baixo, talvez assim vou acabar com esta dor. Então chegaste assim na Força Jovem, revoltado, com mágoa, triste, oprimido, desiludido, por causa da desilusão amorosa. E como é que conheceste a Força Jovem? Como é que foi isso? Bem, a Força Jovem, a minha mãe começou-me a chamar para vir e entretanto eu vinha no Centro de Ajuda e as pessoas, o pessoal lá do Força Jovem começou-me a convidar. E aí eu comecei a vir aos sábados no encontro jovem, comecei a participar, eles começaram a investir no meu talento, que eu gosto muito de tocar jambé, e eu comecei a ter, comecei a gostar das atividades, então comecei a participar. Eu vi, uou, aqui acreditaram a mim, aqui começaram a investir no meu talento. Calma lá, isso aqui são pessoas diferentes. Então eu comecei a vir. E como é que é o José hoje? Bem, o José hoje é completamente diferente. Eu que tinha uma mágoa, um ódio tão grande do meu pai, hoje eu posso não estar com ele meses, talvez, mas se eu o ver eu dou-lhe um abraço, eu dou um bichinho do meu pai, coisa que eu não tinha coragem de fazer com a minha família, as minhas irmãs. Eu tão pouco tinha coragem de lhes dar um abraço, ou não tinha diálogo com elas, era só discussões, discussões. Hoje não, eu falo com elas tranquilamente. Claro, às vezes tem aquelas discussões de irmão para com a irmã, mas não há aquele ódio, aquela raiva que eu sentia de antes por elas. Hoje é uma família, nós que estamos imensos de estar uns com os outros. Então, através da força jovem, tu ouviste que para ti tem solução. Sim, tem solução. Teve solução para o meu jeito. Aquela dor, aquela raiva, aquela vontade de tirar a minha vida, tudo isso desapareceu. Tudo isso desapareceu. Os primeiros momentos em que eu entrei no FJU, ensinaram-me a como superar tudo isso. E tudo isso foi banido da minha vida, por completo mesmo. Então, e esse jovem que está a nos acompanhar, essa pessoa que está a nos acompanhar, também tem solução, também tem jeito para ela. Eu, muitas das vezes, achava, bem, a vida é isto, é só isto, a vida não tem mais nada. Então, às vezes a pessoa pensa, olha, o que é que eu faço mais da minha vida? A vida é só isto. Não, existe a verdadeira felicidade, existe a verdadeira alegria. Eu me encontrei aqui no Força Jovem.